Forró da Pisadinha Música do meu parceiro Tairone, Batidão e Clã Hits É, faz tempo que a gente não se pega Eu tava em casa, bato falta de você até relir nossas conversas E se você topar eu topo Sei que vai gostar, aposto Abusa do meu beijo, aproveita do meu colo Vem, mas vem correndo, venha logo Mas vem cá, neném, que hoje eu vou te pegar Fazer love gostoso, malícia com carinho Deita aqui do lado de parinho Mas vem cá, neném, que hoje eu vou te pegar Te fazer love gostoso, malícia com carinho Deita aqui no colo de parinho Agora eu quero convidar pra quem tá comigo Meu amigo Tairone, Batidão Tamo junto meu parceiro Maurício É, faz tempo que a gente não se pega Eu tava em casa, bato falta de você até relir nossas conversas E se você topar eu topo Eu sei que vai gostar, aposto Abusa do meu beijo, aproveita do meu colo Vem, mas vem correndo, venha logo Vem cá, neném, que hoje eu vou te pegar Fazer love gostoso, malícia com carinho Deita aqui do lado de parinho Vem cá, neném, que hoje eu vou te pegar Fazer love gostoso, malícia com carinho Deita aqui no colo de parinho Essa é sucesso, hein? Tairone, Batidão e a Clã Ritz Juntar medo com o forró da pisadinha Bora meu parceiro Maurício do acordeão Tamo junto, pai Essa é sucesso Forró da pisadinha A pisada mais pensante do Brasil Olha o velhinho chegou lá no meio do salão Com as lovinhas requebrando até o chão Com a música tocando começou a balançar Ele virou e começou a falar Olha o velhinho chegou lá no meio do salão Com as lovinhas requebrando até o chão Com a música tocando começou a balançar Ele virou e começou a falar Aqui tá bom, você tá vendo? Eu tô olhando as lovinhas se mexendo Aqui tá bom, você tá vendo? Eu tô olhando as lovinhas se mexendo Aqui tá bom, você tá vendo? Eu tô olhando as lovinhas se mexendo Aqui tá bom, você tá vendo? Eu tô olhando as lovinhas se mexendo Essa vai pra meu compadre Zenildo É o homem do bar do chão, amigo Olha o velhinho chegou lá no meio do salão Com as lovinhas requebrando até o chão Com a música tocando começou a balançar Ele virou e começou a falar Olha o velhinho chegou lá no meio do salão Com as lovinhas requebrando até o chão Com a música tocando começou a balançar Ele virou e começou a falar Aqui tá bom, você tá vendo? Eu tô olhando as lovinhas se mexendo Aqui tá bom, você tá vendo? Eu tô olhando as lovinhas se mexendo Aqui tá bom, você tá vendo? Eu tô olhando as lovinhas se mexendo Aqui tá bom, você tá vendo? Eu tô olhando as lovinhas se mexendo Forró da Pisadinha, a pisada mais tencente do Brasil. Forró da Pisadinha A Pisada mais tencente do Brasil. Nunca imaginei meu coração fosse tão fraco, tanto assim. Vi você saindo sem destino pra ficar tão longe assim de mim. Hoje quando lembro dos momentos tão felizes com você, parece tudo tão perfeito. E agora o que é que eu vou fazer? Você foi uma luz que iluminou a minha vida. E agora o coração também virou uma ferida. Não consigo viver sem você no meu coração. Me diz o que fazer pra conter essa paixão. Volta! Volta de uma vez pra me abraçar. Então volta! Preciso de você pra me amar. Volta! 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 Esqueça tudo o que aconteceu. Então volta! Volta pra ganhar um beijo meu. Você foi uma luz que iluminou a minha vida. E agora o coração também virou uma ferida. E agora o coração também virou uma ferida. Não consigo viver sem você no meu coração. Me diz o que fazer pra conter essa paixão. Volta! Volta de uma vez pra me abraçar. Então volta! Então volta! Preciso de você pra me amar. Volta! Esqueça tudo o que aconteceu. Então volta! Volta pra ganhar um beijo meu. Volta! Volta de uma vez pra me abraçar. Então volta! Preciso de você pra me amar. Volta! Volta! Esqueça tudo o que aconteceu. Então volta! Volta pra ganhar um beijo meu. Forró da pisadinha! A pisada mais tensente do Brasil. Forró da pisadinha! A pisada mais tensente do Brasil. F Produtora! Estamos juntos! Agora vá, esqueça que eu existo. Siga seu caminho, pois não dá. Pra aceitar esse seu jeito de amar, sei que errei. Não me arrependo. Tudo que eu fiz foi por você. Não valorizou, perdeu. Bye, bye! Alta madrugada, fico pensando em ti. Me vem um desejo louco de querer você perto de mim. Mas aí meu coração está preso à realidade que você só fez de mim. Um brinquedo pra ti. Brincou com os seus sentimentos. Agora vá, esqueça que eu existo. Siga seu caminho, pois não dá. Pra aceitar esse seu jeito de amar, sei que errei. Não me arrependo. Tudo que eu fiz foi por você. Não valorizou, perdeu. Bye, bye! Essa é pra se apaixonar, menina! Forró da pisadinha! A pisada mais tensente do Brasil. Alta madrugada, fico pensando em ti. Me vem um desejo louco de querer você perto de mim. Mas aí meu coração está preso à realidade que você só fez de mim. Um brinquedo pra ti. Brincou com os meus sentimentos. Agora vá, esqueça que eu existo. Siga seu caminho, pois não dá. Pra aceitar esse seu jeito de amar, sei que errei. E não me arrependo. Tudo que eu fiz foi por você. Não valorizou, perdeu. Bye, bye! A moda agora é cerveja gelada. A galera tá bebendo no final de semana e curtindo na balada. A moda agora é cerveja gelada. A galera tá bebendo no final de semana e curtindo na balada. Forró da pisadinha! A pisada mais tensente do Brasil. A moda agora é cerveja gelada. A galera tá bebendo no final de semana e curtindo na balada. Chegou o final de semana, eu vou cair na farra com os amigos, eu vou cair na farra com os amigos, eu vou. Vamos beber uma cervejinha bem gelada com a pegada envolvente. A galera tá ligada. A moda agora é cerveja gelada. A galera tá bebendo no final de semana e curtindo na balada. Agora a moda é cerveja gelada. A galera tá bebendo no final de semana e curtindo na balada. Agora a moda é cerveja gelada. A galera tá bebendo no final de semana e curtindo na balada. Chegou o final de semana, eu vou cair na farra com os amigos, eu vou. Vamos beber uma cervejinha bem gelada com a pegada envolvente. A galera tá ligada. Chegou o final de semana, eu vou cair na farra com os amigos, eu vou. Vamos beber uma cervejinha bem gelada com a pegada envolvente. A galera tá ligada. Agora a moda é cerveja gelada. A galera tá bebendo no final de semana e curtindo na balada. Agora a moda é cerveja gelada. A galera tá bebendo no final de semana e curtindo na balada. Forró na pisadinha. A pisada mais tensente do Brasil. Bota a mãozinha na cabeça, vá descendo até o chão. Agora eu vou ligar, o som do meu paredão tá todo mundo animado. Ninguém quer mais saber, agora vamos dançar até o dia amanhecer. Tava na farra, tava curtindo no carrão com a mulherada. No meu carrão, a mulherada não queria nem saber. Só pensava em beber, cerveja gelada. Mas quando ela bebe, perde o juízo. Eu vou ligar o som, eu tenho que fazer isso. Bota a mãozinha na cabeça, vá descendo até o chão. Agora eu vou ligar, o som do meu paredão tá todo mundo animado. Ninguém quer mais saber, agora vamos dançar até o dia amanhecer. Bota a mãozinha na cabeça, vá descendo até o chão. Agora eu vou ligar, o som do meu paredão tá todo mundo animado. Ninguém quer mais saber, agora vamos dançar até o dia amanhecer. BF, produtora, é moral! Tava na farra, tava curtindo no carrão com a mulherada. No meu carrão, a mulherada não queria nem saber. Só pensava em beber, cerveja gelada. Mas quando ela bebe, perde o juízo. Eu vou ligar o som, eu tenho que fazer isso. Bota a mãozinha na cabeça, vá descendo até o chão. Agora eu vou ligar, o som do meu paredão tá todo mundo animado. Ninguém quer mais saber, agora vamos dançar até o dia amanhecer. Bota a mãozinha na cabeça, vá descendo até o chão. Agora eu vou ligar, o som do meu paredão tá todo mundo animado. Ninguém quer mais saber, agora vamos dançar até o dia amanhecer. Forró da pisadinha! A pisada mais dançante do Brasil! Eita menino, a galera quer beber. Eita menino, a galera quer beber. Eita menino, a galera quer beber. Bota a cerveja e o uísque que a galera quer beber. Eita menino, a galera quer beber Eita menino, a galera quer beber Eita menino, a galera quer beber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Forró da Pisadinha A pisada mais dançante do Brasil Quando a Pisadinha chega, ninguém quer ficar parado A galera que agita, todo mundo animado Sanfoneiro puxa o fole que ninguém quer mais saber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Quando a Pisadinha chega, ninguém quer ficar parado A galera que agita, todo mundo animado Sanfoneiro puxa o fole que ninguém quer mais saber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Eita menino, a galera quer beber Eita menino, a galera quer beber Eita menino, a galera quer beber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Eita menino, a galera quer beber Eita menino, a galera quer beber Eita menino, a galera quer beber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Quando a pisadinha chega ninguém quer ficar parado A galera que agita, todo mundo animado Sanfoneiro puxa o pole que ninguém quer mais saber Bota cerveja e whisky que a galera quer beber Quando a pisadinha chega ninguém quer ficar parado A galera que agita, todo mundo animado Sanfoneiro puxa o pole que ninguém quer mais saber Bota cerveja e whisky que a galera quer beber Eita menino, a galera quer beber Eita menino, a galera quer beber Eita menino, a galera quer beber Bota cerveja e whisky que a galera quer beber Eita menino, a galera quer beber Eita menino, a galera quer beber Eita menino, a galera quer beber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Forró da pisada mais pensante do Brasil Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Mas acontece que a galera quer beber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Bota cerveja e uísque que a galera quer beber Vá mexendo a bundinha e vai descendo até o chão, 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 chão Vá mexendo a bundinha e vai descendo até o chão, 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 chão Forró da pisadinha, a pisada mais tensente do Brasil Forró da pisadinha, a pisada mais tensente do Brasil Moça, eu só quero falar, dois sentimentos tenho que expressar Esse amor que sinto por ti é de arrepiar O que vou fazer agora? Não sei se fico ou se vou embora Estou com medo da sua reação, receita por favor Faz assim, pensa um pouquinho, só não desiste em mim Farei o meu possível pra te fazer feliz Eu traço o universo só pra te ter aqui Comigo, você é a razão da minha felicidade Mas eu logo sabia que ia se eternizar Quando me disse sim Tudo que era dor se transformou em amor O que era solidão se transformou em paixão Você mudou meus dias Vou me casar com você, ver nossos filhos crescer Vou te dar muito orgulho pra não se arrepender Porque você é o amor da minha vida Essa é especial, menino Forró da pisadinha A pisada mais tensente do Brasil Faz assim, pensa um pouquinho, só não desiste em mim Farei o meu possível pra te fazer feliz Eu traço o universo só pra te ter aqui Comigo Você é a razão da minha felicidade Mas eu logo sabia que ia se eternizar Quando me disse sim Tudo que era dor se transformou em amor O que era solidão se transformou em paixão Você mudou meus dias Vou me casar com você, ver nossos filhos crescer Vou te dar muito orgulho pra não se arrepender Porque você é o amor da minha vida O amor da minha vida Porque você é o amor da minha vida Eu vou te dar muito orgulho pra não se arrepender Eu vou te dar muito orgulho pra não se arrepender